Dan Rádio Novela traz para todos uma história onde o presente e o futuro de uma mulher acabam tendo que se ligar para um acerto de contas cujo ela deixou marcas que mudarão sua vida entre muitos conflitos e segredos, revelar ou não a grande verdade, decidir ou não cumprir um pedido de promessa. Bem-vindos e bem-vindas a essa trama carregada de dilemas e muitos dramas. Muitas lágrimas e muitas emoções vão rolar nesta Rádio Novela onde no fim tudo será superado e vencido com a força do amor. No capítulo 23 de Frutos do Passado Bem, passou-se o tempo e enfim você Rebeca surgiu na vida do Regis. E com você minha querida, nada seria diferente. Por quê? Porque você era mais uma que a Ivete apontaria defeitos para a vida do Regis e ainda mais que... E o quê? Que ela descobriu que você Rebeca. Ah meu Deus, vou ter que revelar isso. Revelar o quê Dona Aracy? Que a Rebeca, que você Rebeca, não é a tia da Tiffany e do Davi, mas sim que você é a mãe deles. Frutos do Passado Capítulo 24 Rebeca e Regis se olham espantados com a revelação que Dona Aracy acaba de fazer. Como assim? Como ela descobriu? Pergunta Rebeca. Ela escutou vocês conversando no celular, cujo você Regis vacilou e deixou a porta do seu quarto entreaberta por alguns momentos. Muito esperta, Ivete sorrateiramente se esgueirou e próxima, escutou que você Rebeca é a mãe de Tiffany e Davi. Conta Dona Aracy. Meu Deus Rebeca, eu vacilei. Me perdoe por isso. Diz Regis que olha amada, apavorada. Agora, o que poderemos esperar da sua mãe, Regis? Você pode imaginar os passos dela com relação de ter descoberto esse meu segredo? Questiona a Rebeca. Eu sinceramente não sei, minha deusa. Eu não sei te responder. Mas sei que tenho que tomar alguma atitude séria e drástica com minha mãe. Ela não tem o direito de te julgar e muito menos aprontar alguma coisa para denegrir sua reputação. Diz Regis. Ah meu Deus, que situação. Agora sua mãe sabe de toda a verdade. E até a senhora, né Dona Aracy? Diz Rebeca, que termina em perguntar. Quanto a mim? Fique despreocupada, minha querida. Aliás, vocês dois podem ficar despreocupados. Eu sou uma amiga. Podem confiar em mim. Tanto que vim até aqui para revelar algo que poderia até se tornar pior pelos passos que sua mãe está pretendendo fazer, Regis. Diz Dona Aracy. O que a minha mãe está pretendendo fazer com o que descobriu? Pergunta a Regis. Não sei se ela vai entrar ou já entrou em contato com a jornalista de fofocas chamada Giovanna Barcelos. Mas a intenção da Ivete é fazer com que a jornalista solte no site de fofocas toda a verdade sobre você, Rebeca. Conta Dona Aracy. Meu Deus do céu, Regis. Isso não é justo. Sua mãe está indo longe demais com tudo isso. Ela não tem respeito pelo meu passado, pelo meu segredo. Ela não tem o direito de querer invadir e expor a minha vida assim. Agora, como ficará a cabeça dos meus filhos? Se essa notícia vaza antes de eu revelar a eles que sou a mãe deles. Desespera-se, Rebeca, aos prantos. Não se desespere, minha querida. Por que vocês não entram em contato com essa Giovanna? Quem sabe vocês conseguem impedir que ela solte isso pelo site? Diz Dona Aracy. Boa ideia, Dona Aracy. Vamos fazer isso, minha deusa. Diz Regis. Ah, eu sei lá se vai resolver alguma coisa. Aquela moça ficou com muita mágoa de mim no passado por ter perdido a oportunidade de ter sido a âncora do telejornal que eu sou agora. Sei lá, com essa notícia o meu respeito caindo sobre o colo dela. Será um prato cheio pra ela querer me denegrir, me desmoralizar e até colocar na internet exageros, me pintando como uma mãe relapsa, que abandonou os filhos, não querendo saber deles no passado. Giovanna pode querer me ferrar, Regis. Sujar a minha reputação de jornalista séria. E principalmente me afastar dos meus filhos. Isso se sua mãe já não contou o meu segredo pra ela. E ela já tá preparando o testinho dela pra apertar o enviar. Uma vez acontecendo isso, eu não sei que tempestades eu irei enfrentar. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Desespera-se, Rebeca, aos prantos. Não se desespere, meu amor. Não sofras por antecipação. Não, diz Regis. Ah, Regis, você não se cansa de dizer isso, né? Pergunta a Rebeca. Não me canso não. E saiba você que vou repetir muitas vezes nesta história. Meu amor, eu já te disse. Revele logo que você é a mãe dos meninos. Diz Regis. Eu vou revelar. Só preciso de alguns dias. Diz Rebeca. Eu acho que você não tem mais muito tempo não, minha querida. As coisas estão tomando rumos que você será obrigada a pôr um fim neste segredo com seus filhos. Preste atenção. Nesta vida, temos que encarar a verdade. Ficar sufocando tudo o que você sufocou há anos, guardando no seu peito sem ter condições de revelar toda a verdade para os seus próprios filhos. Você há de convir comigo que um dia, por mais que tentamos esconder certos segredos, a verdade aparece, seja lá de qual maneira for. Portanto, tente evitar que seus garotos saibam por outros meios de toda a verdade. O importante é eles saberem por você, Rebeca. Olha, eu não sei da sua história, não sei o que você passou lá atrás, e muito menos longe de mim querer especular as suas particularidades e te julgar. O que temos é que respeitar a vida de cada um. Sabe por quê? Porque todos nós temos os nossos telhados de vidro. Todos nós temos, de certas formas, os nossos passados. Diz Dona Araci, que é abraçada por Rebeca, que chora. Meu amor, amanhã, sem falta, vamos entrar em contato com a Giovana. Eu conheço o diretor do site que ela trabalha. Vou ligar pra lá, pra gente marcar, pra ficar frente a frente com ela. Diz Regis. Isso se a Giovana já não soltara algo hoje mesmo à noite. Diz Rebeca. Não pense o pior, minha querida. Tenha fé, vai dar tudo certo. Diz Dona Araci. Tá certa, Dona Araci. Vou ter fé e acreditar que o pior não irá acontecer. Diz Rebeca. Isso mesmo, meu amor. E tenho pra mim, que a Giovana não será tão leviana assim, de já soltar uma notícia dessas precipitadamente. Ela vai apurar bem a fonte passada pra ela. Vai checar bem se o que acabara de descobrir é verdade ou não. Não fique assim com essa carinha. Não quero vê-la sofrendo assim, meu amor. Diz Regis, que abraça a amada confortavelmente, cujo ela desaba chorar. Por que às vezes as nossas vidas têm que ser tão complicadas? Pergunta Rebeca. Olha, a vida pode ser complicada assim. E ter momentos complicados de muitas lutas e conflitos. Mas lembre-se que não existem problemas maiores que o nosso Deus. Mas sim, um Deus maior do que todos os nossos problemas. Portanto, coloque e entregue tudo nas mãos dele, que ele resolve. Pois acredite, é Deus no comando, minha querida. E ele pode reverter tudo. Tudo, tudo, tudo. Diz Dona Araci. Ah, se minha mãe parecesse um pouquinho com a senhora Dona Araci. Eu acho que essa história poderia ser muito diferente, sabe? Diz Regis. Mas a história ainda pode ser diferente. Pode ter uma salvação. A Ivete poderá ter uma mudança, ter uma redenção. Diz Dona Araci. Mas pra isso, ela precisa de uma lição. E eu vou ter que fazer isso. Diz Regis. Meu querido, você pode até dar uma lição na sua mãe. Dar um desprezo nela. Se distanciar dela. Causando até um sofrimento nela. Mas às vezes tudo isso, ainda não é o suficiente, sabe? Ela ainda poderá ficar revoltada, irada e piorar ainda mais o comportamento dela. Diz Dona Araci. Do que está falando, Dona Araci? Tá dizendo então que vou ter que usar outras estratégias pra lidar com a minha mãe? Tá achando se eu fizer o que estou pretendendo fazer, ela pode até piorar? A maior lição que uma pessoa poderá levar consigo, que o que se faz aqui na terra, se paga. Tudo tem seu retorno. Tudo tem justiça de Deus. O que a gente planta, a gente colhe. Tudo é transformado e superado com o amor de Deus. A Ivete ainda vai ter uma lição que poderá transformá-la. Diz Dona Araci. A senhora disse tudo, Dona Araci. Diz Rebeca. Mas então, como devo proceder com a minha mãe? Pergunta Regis. Aliás, vocês dois, agem com sabedoria. Desarmem a Ivete. Revelem toda a verdade para Tiffany e o Davi. E revertam o jogo com a jornalista Giovanna. Contando toda a sua história do passado pra ela. Contando todo o seu sofrimento que você teve lá atrás. Contando seus motivos, seus perrengues. Mudem o jogo, meus queridos. E agem em silêncio. Sem precisar brigar com a Ivete. E podem esperar que do resto, que da vida, a própria vida se encarregará de dar uma lição nela. Esperem na justiça de Deus. Diz Dona Araci. Mas apesar dos pesares, não quero que nada de mal aconteça a minha mãe. Diz Regis. Com fé em Deus, Regis. O que poderá acontecer para sua mãe, é para uma redenção. Uma transformação. Acredite nisso, meu querido. Diz Dona Araci. Amém. Diz Regis. Alguns minutinhos depois, Regis e Dona Araci se despedem de todos do AP e se retiram. Já na sala, Rebeca, sentada com os filhos e Drica, conversam. Tia, eu sei que não é da nossa conta, mas sei que a senhora teve uma conversa muito séria e importantíssima com Regis e a Dona Araci. Não teve? Diz Davi, terminando em perguntar. Sim, eu tive uma conversa muito séria com eles, mas tem coisas agora que não é o momento de expor para todos vocês. Me desculpem. Diz Rebeca, respondendo. Tá certa, tia, mas eu desconfio que pode ser coisas relacionadas a jararaca de peruca, não é? Diz Tiffany, terminando em perguntar. É, é, ela tá envolvida no assunto, sim. Mas me desculpem, meus queridos, quando chegar a hora certa. Eu juro para vocês que vou contar tudo. Diz Rebeca, quanto mistérios em dia. Diz Davi, prometo para vocês que esses mistérios estão prestes a chegar ao fim. Que segredos estão prestes a serem revelados. Diz Rebeca, Ah, Rebeca, então tem mesmo mistérios e segredos na sua vida? Pergunta a Drica. Tem, tem sim, pessoal. E logo tudo será colocado à tona. Ah, meus, meus, meus sobrinhos, espero que vocês entendam as minhas razões lá no passado e me aceitem. Te aceitar do quê, tia? O que tá querendo nos contar? Não estamos conseguindo entender. Diz Tiffany. Ai, meu Deus. Diz Rebeca, um pouco aflita. Tia, a senhora sabe que te aceitamos como nossa tutora legal e que a senhora será como uma mãe pra gente. Diz Davi. Oh, meus sobrinhos. Vem, quero que vocês venham me dar um abraço. Pede Rebeca, cujo Davi e Tiffany a corresponde num terno momento muito fraternal. Drica olha a cena e se comove, mas ao mesmo tempo também fica muito intrigada, cujo gato Tommy se aproxima miando. Momentos depois, Regis deixa a dona Araci na casa dela e seguidamente já adentra na sua casa com seu carro na garagem. Dentro de casa, o jovem jornalista encontra a mãe assistindo o jornal que pergunta E aí, meu filho, tava até essa hora na academia? Não, eu fui jantar na Rebeca. Nossa, nem me avisou. Bela consideração por mim, né? Ah, sem drama, tá? Que jeito é esse comigo, mocinho? Além de estar desse jeito, entrou e nem me pediu bênção. Bênção, mamãe. Deus te abençoe. E então você foi jantar com sua amadinha e toda a renca dela. Sim. E foi um jantar maravilhoso, mamãe. Não estavam falando mal de mim, não, né? Porque minha orelha esquerda esquentou pra dedéu. Ah, que isso, mamãe. A senhora acreditando nisso, nessa superstição, em algumas coisas eu acredito, filho. Mas tire caraminholas da sua cabecinha, porque não estávamos falando mal da senhora. Tá bem. Se está me dizendo. Mas por que não me levou para o jantar, filho? Preciso muito estreitar os laços com a Rebeca. Preciso apagar a má impressão. Eu quero provar que eu mudei. Mudou mesmo, mamãe? Por que desta pergunta? Tá desconfiando de mim, filho? Tenho razão pra desconfiar da senhora? Claro que não. Sua mãe quer muito a sua felicidade, filho. Eu torço muito pra você ser muito feliz. Feliz com a Rebeca? Com quem seria, filho? Não é por ela que você está envolvido? Ah, é cada uma, viu? Você deveria ter me levado nesse jantar, filho. Quero me dar bem com sua futura esposa. Tá legal, mamãe. Eu deveria ter levado a senhora para o jantar. Me desculpe, mas outros jantares no apê da Rebeca vão surgir e eu levo a senhora. Combinado? Tudo bem, filho. Mas estou te achando tão estranho comigo, sabe? Tá meio esquisito. Esquisito como? Sei lá. Tá com a cara séria pra mim. Cara fechada. Até o seu tom de voz comigo mudou. Cisma da sua cabeça, Dona Ivete. Pura cisma da sua cabecinha. Então dá um abraço na sua nega véia aqui. Me dá um abraço. O que é isso agora, mamãe? Pare com isso, pelo amor de Deus. Afasta-se o filho, renegando o pedido de abraço da mãe. Estou com um pressentimento que estou te perdendo, filho. A senhora acha que tá me perdendo? Um coração de mãe não se engana, filho. Tô sentindo algo estranho no ar. A senhora não tá com a consciência tranquila, mamãe, a respeito de alguma coisa? Tá sentindo alguma culpa? Por que está perguntando essas coisas pra mim? Não sou psicólogo, mas percebo que está atormentada. Diz Dona Ivete, sendo interrompida pelo filho, que já está imaginando vir à tona verdades e arrependimentos. Diga, mamãe. Eu vacilei em ter contratado a Samanta pra melar a sua relação com a Rebeca. Eu fui muito tola em ter prestado o papel de antagonista da mocinha. É, a senhora agiu feito uma vilã mesmo, mamãe, querendo passar por cima dos meus sentimentos e desrespeitando a mulher que eu escolhi. Eu escolhi a Rebeca, mamãe. E vou ficar com ela. Claro que você tem que ficar com ela, filho. E eu já me arrependi de tudo. Tem certeza? Claro que sim, filho. Regis lacrimége os olhos com muita decepção pela mãe, que ainda não demonstra mudança e nenhum pingo de arrependimento. Ah, mamãe. O que é isso, filho? Tá chorando? Não. Irritação nos olhos. Acho que é isso. Dona Ivete fica meio ressabiada com o filho, mas fica firme nos seus propósitos e suas falsidades, dizendo. Depois você pinga um colírio nestes olhos, filho. Tá legal. Agora vou para o meu quarto. Vou descansar. Benção, mamãe. Boa noite. Deus te abençoe, meu filho. Boa noite. Durma com Deus. Amém. Diz o filho, se retirando e se conduzindo para o seu quarto. Ah, tem coisa estranha aí. Eu não sou boba? O Regis está muito esquisito comigo. Eu tenho que agir logo, senão eu perco meu filho pra maldita xerecuda de vez. Na verdade, ferrar com a vida dela e fazer ela sofrer o pão que o diabo amassou, seria muito pouco pra ela. O paspalhão do meu filho iria se comover e se sensibilizar com o drama da amadinha dele, ficando mais junto dela. Querendo protegê-la com todo o amor que ele tem por ela. Não. Por tudo que estou fazendo ainda, é pouco pra maldita xerecuda. Eu tenho é que colocar um macho na cama dela, para o meu filho se desiludir completamente e dar um pé na bunda da ordinária. E não pense você, malditinho Tommy, que vai se livrar de mim, que não vai não. Vou dar um jeito de acabar com sua raça. Nem se for pra te escapelar na água fervente. Ainda tenho que pegar os DNAs da Rebeca e dos filhos dela. Ah, isso vai ser difícil. A faca da jornalista de fofocas só vai soltar na mídia com provas que os pirralhos da Vi e Tiffany são filhos realmente da xerecuda. Ah, mas que merda. Enquanto isso, no seu quarto, Regis, que está acessando o seu notebook, entra no site de fofocas, cujo a jornalista Giovanna Barcelos trabalha. No site, ele visualiza contatos, sendo e-mails, telefones e redes sociais. Atrevidamente, o jovem jornalista tenta ligar para o celular da redação do site. E, surpreendentemente, a jornalista de fofocas, que ainda se encontra na redação, larga o seu computador e atende o celular. Alô? Boa noite. Aqui é a Giovanna Barcelos, do Futrica Babadeira, do site danbrasil.com.br. Pois não? Boa noite, Giovanna. Aqui é o Regis Oliveira. Regis Oliveira. Minha nossa. Eu não acredito. É você mesmo. Sim, sou eu. E não acredito que consegui falar contigo logo de cara assim. E te encontrar a essa hora ainda na redação do site. Parece um milagre tudo isso. Te digo que você foi sortudo, sim. E eu nem tanto. Tô trabalhando feito louca. São tantas notícias babadeiras que vão surgindo de famosos. É uma atrás da outra. Tem uma de um ator casado que foi flagrado com uma travesti, saindo de uma sauna gay. Esse é um furo para o mundo pantanoso dos famosos. Logo, logo, termino aqui de escrever o texto e soltar. Vai ser um baita de um escândalo. Que coisa feia, Giovanna. Como pode ter a coragem e se prestar a um servicinho desses? Denegrir a vida do cara? Sujar a reputação dele? Pior ainda, destruir a família dele? Isso é baixo demais. Olha que eu desligo na sua cara. Me ligou para me reprovar? Para me recriminar o tipo de trabalho que eu faço? Tá bom, tá bom, tá bom. Não desligue, não. O que você quer comigo, Regis? Saiba que já estou noiva e vou me casar daqui a um ano. Ah, para, Gil. Você bem sabe que estou com a Rebeca. Sei, estou brincando. Mas o que você quer comigo? Você deve saber, não? Sobre? Minha mãe entrou em contato contigo, não entrou? Como sabe? Assim feito você. Tive uma bela fonte. O que? E o que quer comigo? Te convidar para um jantar amanhã à noite, naquele restaurante que frequentávamos quando éramos ficantes. Se lembra? Lembro, sim. Topas um jantarzinho comigo e a Rebeca, para a gente tratar de um assunto que você bem sabe do que se trata. Ah, então vocês querem conversar comigo a respeito do que sua mãe descobriu. E aí, é verdade o que ela descobriu? Não acredito que minha mãe chegou a tal ponto. Entrou em contato contigo para acabar com a reputação da Rebeca. Então, é verdade? Olha, Gil, não vou te confirmar nada. Tá legal. Mesmo porque não sou tão leviana assim de postar uma notícia sem ter provas. Notícias têm que serem confirmadas, comprovadas. Bem, que horário te encontro com a Rebeca amanhã no restaurante à noite? Pode ser umas oito da noite? Perfeito. Ótimo, já vou reservar o restaurante para nós. E por favor, Gil, tem como você não contar nada para minha mãe a respeito deste meu contato? Pode contar com a minha descrição. Olha lá, hein, Gil. Posso confiar em você? Pode confiar. Nada vai vazar para sua mãe. Fique tranquilo. Agora preciso desligar e terminar o texto bombástico, que logo estarei postando. Meu Deus, você não tem medo de processos, não? Tenho nada, pois vou postar a verdade. Quem manda o ator não ser reservado? Quem mandou ele ser famoso e ter uma vida pública? Bem, vivemos num mundo onde ser famoso tem um preço a se pagar, um preço muito caro quando você não sabe ser discreto e muito menos não sabe conduzir a sua fama. Sua putre. Até, Gil. Diz Regis, desligando o celular. Enquanto isso, no interior de São Paulo, na cidade de Serra Negra, o casal Marcelo e Ingrid já estão deitados e conversam. Amanhã é mais outro dia que você chegará tarde também, né, Ingrid? Eu não sei, depende da clientela do consultório odontológico. Ah, sei, depende da clientela. Posso saber o porquê deste teu tom irônico, Marcelo? Acha que tô com um tom irônico pra você, Ingrid? Tá parecendo, parecendo que tá desconfiando de mim. Tem um motivo? Claro que não. Trabalho como uma burra de carga pra te ajudar a pagar as contas e sustentar a nossa filha. Filha nossa? Que tá parecendo ser mais minha ultimamente. É sério que estou ouvindo isso de você, Marcelo? Vai se lascar. Apenas alguns dias buscando a Clarinha na creche e ficando com ela até eu chegar. E está se considerando maior ao paizão. Escuta aqui, seu Zé Ruela. Enquanto você me fecundou, eu gerei a nossa filha durante nove meses e pari ela. Só que você tá deixando a desejar ultimamente. Você tá muito estranha, Ingrid. Há alguns meses você deixou de ser carinhosa comigo. Deixou de ser aquela garota apaixonada e melosa que era comigo. Tinha um ciúmes louco de mim. Agora você mudou. Tá parecendo uma outra mulher. Tá me desrespeitando. Até de Zé Ruela me chamou. Te chamei de Zé Ruela sim. Porque você tá se comportando feito um. Feito um Zé Goiaba que tá me azucrinando as ideias. Agora me deixe dormir. Diz Ingrid que deita sua cabeça no travesseiro. É, é assim mesmo. Vira para o seu lado e... E o que Marcelo? Nem liga mais pra sexo. Quanto tempo faz que a gente não transa? Tá se queixando, é? Tá querendo transar? Vai se aliviar de outra forma, tá? Eu ando muito cansada. Você não sente mais falta da gente transar não, Ingrid? Olha, diferente de você. Não sinto necessidade de sexo. Mas eu sinto. Ingrid, nós somos um casal. Eu sinto uma necessidade, sabe? Sinto falta da sua pele. Do teu cheiro. Diz o rapaz. Acoxando a jovem. E cheirando as madeixas loiras dela. Ah, Marcelo! Se afasta de mim! Diz a jovem que se esquiva, irritada. Você tá estranha comigo. Eu sei que você está. Já tem dois meses que não transamos mais. E as outras vezes que transávamos, você dava um jeito de logo eu gozar. Quer saber? Você sempre foi um homem que nunca demorou na transa. Parece um coelho transando. O que disse? Foi o que você ouviu. Esse seu comentário? Parece um comparativo. Do quê? Ah, deixe pra lá. É melhor dormirmos e pararmos por aqui essa conversa. Tá certo. Boa noite. Diz Ingrid. Diz Ingrid, meio tensa com a situação que se encontra. Intimamente, ela se sente culpada. Mas está perdidamente apaixonada pelo patrão. Cujo ela não sabe mais lidar com a situação. Voltando para a zona sul de São Paulo, no bairro do Morumbi. Regis, que está em seu quarto, termina de falar com a amada que desanimada, deitada na cama. Minha nossa, eu não acredito que vou reencontrar a Giovana, depois de tanto tempo, meu amor. Isso mesmo, minha deusa. Então quer dizer mesmo que sua mãe entrou em contato com ela? Exatamente. Como a dona Araci nos contou. Mas que bom que você fez esse convite para a Giovana. E ela topou de nos encontrar amanhã no restaurante para jantarmos. Ah, sabe? Fiquei muito feliz dela ter aceitado. E vamos conversar com ela, meu amor. Vamos reverter esse jogo. Está na hora de você logo também revelar que é a mãe dos meninos. Ah, meu Deus. Enfim, vou revelar sim que sou a mãe da Tiffany e do Davi. E não só isso, meu amor. Na conversa que vamos ter com a Giovana, vou fazer um pedido para ela contando toda a verdade. Do que está falando? Vou revelar a verdade para a Giovana. Mas, você confia nela? E se ela solta a notícia antes dos seus filhos saberem a verdade de você, meu amor? Vou fazer o seguinte. Concederei uma entrevista para ela com devidos acordos. Que acordos? Antes, vou revelar toda a verdade para os meus filhos que sou a mãe deles. E também conversar antes com as chefias do nosso jornalismo, Regis. Para deixá-los informados desta minha entrevista que irei ceder para a Giovana. Tem certeza que está decidida a se expor assim, meu amor? Tenho, Regis. Já estou sufocada, sabe? Não aguento mais viver nesta pressão guardando um segredo que me machuca o peito. Sei que posso pagar preços, sofrer algumas consequências. Mas tenho que tomar certas decisões. Chega de viver com medo. Viver temerosa. Olha a sua mãe. Olha a atitude que ela vem tomando para vacalhar a nossa união. Me atacar de todas as formas. Só porque vou dividir o seu amor com ela. Não fique assim, meu amor. Vamos mudar essa história. Por um ponto final nesta novela. E é o que eu mais quero, Regis. E sua mãe, assim que se surpreender com coisas que virão à tona. Acho que vai se cansar de querer me atacar. Sim, acho que ela pode até se cansar, sim. Mas você sabe que minha mãe tem bronca do Tommy também, né? Devido ao arranhado do rosto dela, né? Sim. Dona Aracy nos contou. Quanto ao meu bichano, ele está bem protegido. Sua mãe não conseguirá fazer nada contra ele. Ah, minha mãe. Tomara Deus que ele mude o coração dela. Tomara, Regis. Tomara que Deus faça uma transformação na sua mãe. Que mude, sim, o coração e a mentalidade dela em certas coisas. Agora, vamos dormir, minha deusa. Amanhã você pega cedo no batente, né? Verdade, meu amor. Ah, e amanhã já vou tomar uma séria decisão. Já? Sim, vou conversar já com os meus chefes contando que tenho dois filhos e, consequentemente, vou tomar a decisão mais difícil da minha vida. Ai, meu Deus, me dê coragem. Deus vai te dar coragem, sim, minha deusa. E tudo vai dar certo, sim. Tudo vai dar certo em sua vida. Chega de sofrimento. Basta. Isso mesmo, meu amor. E você? Obrigada por tudo. Às vezes, todo esse rebuliço que aconteceu na minha vida. A morte da minha irmã e do meu cunhado. Sua mãe me atacando. Ah, meu Deus. Tudo tem seus desígnios. Tudo é pra nos dar um chacoalhão, sabe? Pra nos fazer perceber que a vida pode tomar rumos, onde temos que tomar atitudes, onde temos que enxergar quem são as pessoas amigas que se importam com a gente de verdade. Onde temos que nos enxergar interiormente, cujo temos que nos amar e viver a verdade. Concordo contigo, minha amada. E eis que por todo esse chacoalhão que Deus deu em sua vida, você, enfim, vai ser uma mulher feliz por inteira. Vai viver sem mentiras, sem segredos do passado. Vai viver um renovo, um regozijo. Tenho medo apenas dos meus filhos não compreenderem a situação. Não me aceitarem como a mãe deles. Apesar desse teu temor, repetidamente eu te digo, não sofras por antecipação. E seja lá qual for a reação deles ao saberem de toda a verdade, sei que sofrimentos, dores poderão surgir. Mas no fim, tudo é superado com o amor. Com o amor de uma mãe para com seus filhos e de seus filhos para com sua mãe. Agora, vá dormir, minha deusa. Descanse que amanhã será um grande dia. E ó, sem ansiedade, tá? Não se angustie. Faça uma oração e durma com Deus. Sim, e estou com a minha Bíblia aqui no meu criado mudo. Vou fazer uma oração para que Deus me norteie. E que tudo acabe me surpreendendo. Faça isso. Beijos. Se cuide. Eu te amo. Também te amo, Regis. E você? Foi o homem que Deus colocou na minha vida. E você? A mulher que Deus preparou para mim. Beijos. Boa noite. Boa noite, meu amor. Diz Rebeca, desligando o seu celular e pegando a sua Bíblia no seu criado mudo. Lendo o Salmo 91. E consequentemente, dando início a uma oração em silêncio. No outro dia de manhãzinha, exatamente às seis da manhã em ponto. Rebeca dá início para uma apresentação do telejornal Manhã São Paulo. Por mais que muitas coisas estão em sua cabeça, muitos dramas, a jornalista conduz o jornal na sua competência profissional, numa maestria e elegância sem igual. Ao término do jornal, Rebeca toma coragem e se direciona até os chefões do jornalismo. No caso, ao editor-chefe do jornal que ela apresenta e ao chefe geral de todos os telejornais. Com a permissão dos chefões, Rebeca adentra na sala, meio tensa, e olha para a cara dos chefões. O que está acontecendo, Rebeca? O que você quer com a gente? Pergunta ao editor-chefe chamado Hans Brankovski, que é um homem branco, alto, calvo e com seus 58 anos. Bem, a conversa não é fácil, diz Rebeca. Sente-se, então vamos conversar e conte tudo desde o início. Diz o chefão, Plácido Rodrigues, um senhor de 72 anos, branco, olhos azuis, barrigudo, calvo, dois dentões de ouro na boca e trajado com estilo social, com suspensórios na calça. Rebeca então se senta e começa a contar toda a sua história. Os chefões muito compenetrados, ouvindo o que ela conta, se estarrecem com o drama que ela passou. O que mais os surpreendem, é que Rebeca enfim revela a existência dos seus filhos, revela que é a mãe. Meu Deus, então os sobrinhos que você vivia dizendo que eram filhos da sua irmã, são seus filhos? Pergunta Plácido, estarrecido. Exatamente, responde Rebeca. E você então tá decidida a revelar tudo pra fofoqueira Giovanna Barcelos? Pergunta Hans. Estou decidida sim, mas antes eu resolvi contar pra vocês, pra que não sejam pegos de surpresa, sabem? Eu não sei como tudo vai ser resolvido, mas estou cansada de sufocar esse meu passado, de ficar escondendo os meus filhos e contando tudo isso pra vocês. Não sei que posição vocês irão tomar comigo aqui na emissora, diz Rebeca, meio tensa. Quer saber, com essa sua atitude de enfim querer pôr um basta no seu drama, de encarar tudo de frente e revelar que você é a mãe dos seus filhos, então chamados de sobrinhos. E isso só nos mostra que você merece continuar com a gente aqui na emissora, diz o chefão. Plácido Rodrigues, é sério, vou continuar com vocês, vou continuar apresentando o Manhã São Paulo, se surpreende Rebeca. Claro que vai, e espero que assim que estiver prestes a vencer o seu contrato, você renove com a gente. Nada de bandear pra outra emissora pra querer ganhar mais. Aqui você é a nossa estrela, Rebeca. Nosso jornal tem uma audiência formidável, diz o editor-chefe. Mas será que depois desta revelação que eu irei fazer, não venha comprometer na audiência? Estamos do seu lado, o seu emprego aqui tá garantido. A única que poderá sofrer mais nesta história será você. A nossa emissora é consolidada na audiência, diz o chefão. Mas a audiência pode cair um pouquinho, né? Pergunta Rebeca, preocupada. Pode acontecer sim, devido a certos ignorantes preconceituosos que não se sensibilizarão contigo, que não terão uma empatia com seu trama. As pessoas às vezes são muito cruéis em ficar questionando certas atitudes que tomamos no passado, nos julgando, dizendo que não agiriam assim. Que fariam diferente. Mas enfim, para alguns, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Diz o chefão. Rebeca se sensibiliza muito surpreendida com os chefes, numa comoção de muitas lágrimas, dizendo... Eu sou muito grata a vocês pelo carinho, pelas palavras de apoio e consideração pelo meu drama. Sou muito grata a essa emissora. Vocês todos aqui fazem parte da minha vida. Vocês podem contar comigo para fazer essa emissora crescer cada vez mais. E ó, só vou sair daqui desta emissora, quando não quiserem mais saber de mim aqui. Você, com seu brilhantismo e profissionalismo, vai chegar no topo do mais importante jornal da casa, o Brasil Notícias. Aguarde num futuro. Diz o chefão, cujo o editor-chefe também diz. Mas por enquanto você é do Manhã São Paulo. Bem, agora você enfrentará novos desafios. Vá pra sua casa, encare os seus filhos e diga a verdade pra eles. É difícil, sabemos, mas sem coragem, nada nesta vida vai pra frente. E ficarmos sempre no medo. Num ostracismo, exclusos de uma sociedade onde sobreviver nesta terra de meu Deus, são paros fortes. Força, minha querida. Diz o editor-chefe. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Ai, meu Deus, obrigada. Diz Rebeca, olhando para os chefes e se retirando, muito emocionada com as palavras incentivadoras de fé e coragem. Os chefes trocam olhares e balançam a cabeça pra cima e pra baixo, como se dissessem. Rapadura é doce, mas não é mole não. Mas a jovem jornalista, enfim, alguns tempinhos depois, já está em seu apê sentada no sofá da sua sala de estar, segurando o seu gatinho, que Mia. Escuta a campainha tocar e diz gritando pra Drica, que está finalizando o almoço. Deixa que eu atendo, Drica. Deve ser os meninos. E ainda mais agora que estão vindo de van. Tá ok, Rebeca. Drica, diz Drica. Rebeca, enfim, abre a porta, cujo Tiffany e Davi adentram dizendo. Nossa tia, já está em casa? Diz Davi, que deixa a mochila no sofá e se senta. É, hoje eu fiquei menos tempo na redação. Não fiquei até as três, não. Enfim, vou almoçar com vocês, meus amores. Responde Rebeca. Ah, que bom, tia. Diz Tiffany, também se sentando no sofá e acariciando o gato Tommy, que Mia. Bem, meus amores, antes da gente almoçar, quero ter uma conversa séria com vocês. Diz Rebeca. Sobre o que, tia? Pergunta a Tiffany. É sobre a Micaela e eu. Responde Rebeca. Tia, falando na mamãe, eu e a Tiffany sonhamos com ela. Diz Davi. Sonharam com ela? Nossa! E como foram esses sonhos que vocês tiveram? Pergunta Rebeca. Tia, por incrível que possa ser, eu e o Davi tivemos sonhos idênticos. Não sei se isso pode acontecer, mas todos os detalhes e situações que aconteceram no sonho dele, aconteceram no meu sonho também. Diz Tiffany. Diz Tiffany. Meu Deus! Como assim, meus amores? Me contem, como foi esse sonho? Pergunta Rebeca. Muito curiosa. A nossa mãe estava numa floresta, num dia de sol de primavera, com um lindo vestido roxo, debaixo de um hiperroxo. Ela estava linda, com cabelos longos esvoaçantes e com cheiro de jasmin. E eu, que estava passando por perto, senti a fragrância, cujo fui atraída por esse cheiro, que era minha mãe. Minha mãe, muito dócil, me deu um sorriso, se aproximou de mim, me dando um abraço, dizendo... Dizendo o quê? Pergunta Rebeca, ansiosa, interrompendo Tiffany, cujo, enfim, Davi completa, contando o resto do sonho. Enfim, quero que você seja feliz com a sua verdadeira mãe, meu amor. Daí ela virou uma flor, cujo as pétalas começaram a se espalhar pelo ar. Tia, mas que sonho maluco, né? Cada sonho sem lógica. Diz Davi. Isso mesmo, é um sonho sem pé e sem cabeça, sem fundamento. Até parece que somos adotados, né tia? Ou por acaso somos adotados e esse sonho foi uma revelação? Diz Tiffany, que termina em perguntar. Drica, que se aproxima, escuta o meio da conversa e se intromete, muito surpreendida, perguntando... Eles são adotados, Rebeca? Somos adotados ou não, tia? Pergunta Davi. Por favor, tia, diga que esse sonho que eu e o Davi tivemos idênticos não tem fundamento. Diga que a sua irmã é a nossa verdadeira mãe. Diga isso. Diga, tia. Diz Tiffany com a voz chorosa. Meu Deus! Mika, venho avisar vocês. Diz Rebeca, espantada e em tom de choro. Do que está falando, tia? Pare com esse suspense, pelo amor de Deus. Eu e a Tiffany somos adotados? Pergunta Davi. Sim. Você e a Tiffany são adotados. Responde Rebeca, em tom choroso. Meu Deus! E quem é a nossa mãe, tia? A senhora conhece ela? Pergunta a Tiffany. Rebeca começa a chorar. Nos conte, tia. Pare de rodeios. Diz Tiffany, encurralando Rebeca, que num choro entalado, resolve enfim despejar o grande segredo. A verdadeira mãe de vocês. Sou eu. Próximo sábado, continua, nas muitas emoções, para o capítulo 25.